Boas companheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pesca ao Barbo e Lúcio Perca aqui no magnífico Rio Douro. Se gostarem, deem um like e subscrevam o canal. As grandes chuvas do início de inverno ainda se fazem notar pelo nível e cor barrenta das águas. No entanto, o dia está com temperatura amena, o sol está aberto e praticamente não há vento. Está um agradável dia de pesca. Vou passar o túnel da punta CP e experimentar no braço a Foz do Ceira. Observa-se aqui, muito peixe na samba. Vou dar uma volta ao trolling a ver o que dá. E aí E aí E lá, a cana está a bater forte, vamos lá ver Está encantado Deve ser um LP Está a dar alguma luta É um bom peixe Ora, aqui está um belo LP Muito bom para começar Bonito 62 centímetros É bem, é Bem, agora vou passar aos marcos, vamos ver o que dá As condições aqui são boas, tem bastantes madronheiros com frutos maduros junto à margem E lá, grande ataque, está engatado Existe aqui muita lenha junto à margem, deixa-me cá ir para o meio do rio Dá muito jeito da pedaleira no caiaque Não, 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 não É E aí E aí E aí E aí E aí Está a dar bastante luta. É um bom barbo. São normalmente peixes grandes. Importa ter um camaroeiro bastante largo. É um barbo jeitoso. Aqui está. Estou a pescar com o lagostinho de ambicado. Tem-se relevado muito bom nesta pesca ao barbo. Há que ter cuidado ao levantar o barbo para não ferir. Posicionar bem os dedos lateralmente ao perco sem tocar nas gambas. Bom, vamos ao outro. Aqui está ele. Mais um grande ataque. Está engatado. Aqui está o barbo. Está no meio do rio. Este aqui não tem nada. Este aqui já não faz. É preciso paciência e o drag do correto a funcionar bem para o estirar. Aqui está o barbo. Aqui está o barbo. Aqui está o barbo. Não. Aí vamos. Aqui temes uma rocha. Aqui está o barbo. Aqui está o barbo. Aqui está o barbário. Música Mais um bonito ar Música Música Aí está o outro, ó Música O conjunto cana e carreto são fundamentais para se tirar estes grandes lutadores Música 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 Música